Agora vamos pra aquela parte aqui do Cidade Alerta, várias vezes a gente já conseguiu encontrar a peba, encontrar a golpista que apronta com os outros. Imagine só, uma idosa, cai no golpe aí do bilhete premiado. Uma moça da cara boa, põe a foto dela aí, vamos ver se acha aí. Olha lá, a carinha dela, quer a cara boa ou não tem, Dudu? Carinha boa, gente. Igual aquela música do Gini Gênero, essa menina tem a cara boa, a cara boa, essa menina. Só a cara, viu? Quem vê cara não vê coração, o resto não presta não. Essa mulher aí se passou por médica pra aplicar o golpe do bilhete premiado nessa senhorinha. Olha lá, a idosa perdeu quase 50 mil reais. Fred Silveira, como tudo isso aconteceu? Pois é, Branquinho, olha, pra ser mais exato, essa idosa acabou transferindo pra conta de um homem 49 mil e 500 reais. Na verdade, duas mulheres participaram desse golpe abordando essa vítima ou idosa de 76 anos de idade e convencendo essa mulher de que elas tinham um bilhete premiado. Só que, segundo elas, esse bilhete pertencia a um deputado, ele não podia receber. E elas então tentaram e conseguiram negociar esse bilhete, dizendo que essa mulher tinha que transferir esse valor pra essa conta desse homem que, inclusive, a polícia já descobriu, é do estado de São Paulo. Uma dessas mulheres, essa que você mostrou no vídeo, se passou, inclusive, por médica. disse a essa idosa que era uma médica, a gente percebe que, inclusive, ela usava um jaleco e, como você falou, a mulher dá cara boa, conversa macia e acabou convencendo essa idosa a ir a uma agência bancária, a uma casa lotérica e conseguiu transferir esse valor muito alto, que é 49 mil e 500 reais. A gente agora vai acompanhar o que diz o delegado, inclusive orientando também com relação a essas pessoas que acabam caindo nesse golpe. A gente acompanha agora com atenção. Como vocês podem observar, esse bilhete aqui tem até o falso prêmio de mais de 14 milhões. O bilhete premiado falso também é esse aqui, né? Uma cópia dos bilhetes que são emitidos pelas loterias Brasil afora, né? Pela Caixa Econômica Federal e foram esses dois documentos que foram entregues aqui para a nossa vítima idosa como se fosse um bilhete efetivamente premiado pela loteria da Caixa Econômica Federal, no caso, da Quina. Pois é, e o pior de tudo isso, dessa história, é que esses criminosos sempre almejam ali, focam em idosos, geralmente fragilizados, que estão sozinhos. É nesse momento que eles acabam agindo e geralmente sacam ou conseguem sacar do dinheiro da conta desse idoso todo o valor que ele tem, às vezes, de uma vida inteira. A gente vai ouvir também, Branquinha, agora, o delegado explicando como que esses criminosos agiam, né? Criminosos que, inclusive, a polícia acredita que também sejam do estado de São Paulo, já que a conta para onde o dinheiro foi é de São Paulo. Eles convencem aquela pessoa, geralmente os idosos, a adquirir aqueles bilhetes. Vários falsamente premiados, né? Valores bem menor. E essas pessoas acabam tendo interesse naquela situação, mas que eles acabam pedindo, então, uma parte, algum valor, né? O mesmo fundo venda ou algum benefício relativo a esse dinheiro que eles só não poderiam retirar da agência bancária responsável do futebol pagamento. A pessoa vítima se interessa e acaba transferindo o dinheiro solicitado antecipadamente, que tem em sua conta, valores bem inferiores ao outro prêmio, para esses golpices. E quando depois ela percebe, ela já foi vítima desse golpe para o falso bilhete premiado. Olha, infelizmente, esse golpe não é novo, é um golpe muito antigo, mas milhares de pessoas acabam caindo em todo o Brasil nessa falcatrua desses criminosos. A polícia diz, inclusive, que infelizmente, quando se trata de indivíduos de outros estados, como possivelmente devem ser esses criminosos, as investigações ficam um pouco mais complicadas. Não que a polícia não vá trabalhar em cima dessas investigações, mas eles acabam saindo de outros estados, percorrendo praticamente todo o país, procurando vítimas fáceis e, eu repito, geralmente são idosos. Branquinho? Aí, Fred, você tocou num ponto que é verdadeiro e que me preocupa muito. Por quê? A gente coloca a foto aqui da moça da cara boa, ela não pôs a cara? Que iria aparecer, né? O cabelinho arrumadinho, olha o copo, que cai de lado, olha o sorrisinho dela. Menina da cara boa, né? Se passou por médica pra enganar a mulher. Mas é isso aí que me preocupa. Por quê? Geralmente essa cambada aí, eles vêm de outros lugares e vão saindo aí pelo Brasil, dando golpes e já vai mudando, é nômade, aquela coisa toda. E depois retornam aí com os ganhos deles pro raio que o parta aí do local de onde eles vêm. Então essa é a minha preocupação. Mas vamos torcer pra que essa menina da cara boa aí, né? Bonitinha, mas ordinária, digamos assim. Vamos torcer pra que ela seja daqui. Se você tiver aí, né? Se você souber, tiver suspeita de quem seja, pode falar pra polícia no 190 ou no 197. Pode mandar pra gente aqui também, que a gente encaminha pra polícia. Pode passar no meu Instagram aqui também, no arroba o Douglas Branquinho, que a gente vai fazer chegar a quem merece chegar. Porque isso aí é uma malandragem terrível. E o ruim também é outra coisa, Fred. Vou falar e vou repetir, porque eu sempre faço questão de reforçar. Muito desses golpes, gente, a pessoa só cai, me desculpa falar, porque cresce o olho. Cresce o olho. Gente, o que não é certo, não é certo. Você tá vendendo bilhete premiado? Quem vai vender bilhete premiado, gente? Se você ganha o bilhete lá, você não vai lá e trocar? O trem já tá errado. A gente não pode crescer o olho na coisa, não. Às vezes é, né? Sedutor, vou ganhar uma a mais aqui. Não entra nessa, não. É fria, é fria. Malandro tá aí, é pra tomar dinheiro dos outros. Todo dia sai um malandro e alguém que vai ser bobo na rua.